Eu acabei mudando o raciocínio. O nosso programa é um programa popular. Eu vou trazer aqui um conterrâneo lá de Pernambuco, Raimundo. E ele disse, Nerivan, eu sou pedreiro com muito orgulho, mas eu sou compositor e eu quero mostrar as minhas músicas. Aí eu conversando com o Tatão, o Tatão disse, Nerivan, você é um nordestino que tem que trazer o conterrâneo e mostrar, porque a gente não temos bola de cristal para saber o que é e o que não é. E ele vem aqui mostrar a sua música. Olha só, é um profissional na área, ele é pedreiro, mas nas horas vagas ele é compositor. Vem aí, Zé Silva! Zé Silva! Segura a música aí. Zé Silva, você é pernambucano de onde? Fala aí no microfone. De Pernambuco, né? Pernambucano de Pascira, cidade de Pascira, a terra do bordado manual. Eita, tem uma mulher lá que canta pandeiro que é não sei o que de Pascira. Mocinha da Pascira. Isso, Mocinha da Pascira. Já pegou? Pascira está onde ali em Pernambuco? Perto de onde? Perto de Limoeiro. Limoeiro, está certo. E você é pedreiro. É, eu trabalho na área da construção. Ó, primeiro eu quero que nós aplauda ele com muito carinho, porque eu acho muito bonito quando a gente se orgulha. Ele conversando comigo, eu acho que não tem que ter vergonha não. Vergonha é essa roupalheira que está no país. Mas você é um trabalhador, um homem que vê e tem seus sonhos. E você compõe. Quantas músicas você tem que já compõe isso? Na Ivan, eu tenho mais de mil músicas. Mais de mil composições. Mil composições? Mais de mil. Você falou que fez um verso aqui? Sim, vou fazer um verso para vocês. Faz aí o verso. Não, calma. Canta primeiro. Na hora, tranquilo. Depois você faz o verso, tá bom? Na hora. É o pernambucano. Como é o nome da música que você vai cantar? A Turma Me Espera. Forró, é um forró. É um forró? É a autoria sua? A autoria minha. A Turma Me Espera. O homem lá de Pascira, Pernambuco, o pedreiro. No Festa Popular, Zé Silva. Zé Silva, Brasil. Do Festa Popular. Aô, Zé Silva. Ô mulher, hoje eu vou me divertir. Ninguém vai me impedir. Eu estou de boa. Por chamar. Pra curtir uma balada. Junto com a rapaziada. Não tem gente à toa. Só cerveja, whisky, ice, red bull. Vai estar todo mundo nu. Lá no meio do salão. E eu soltinho dançando no meio de artista. Isso é coisa de artista. Mulher cera não vai, não. E eu soltinho dançando no meio de artista. Isso é coisa de artista. Mulher cera não vai, não. Hoje a noite é nossa. Aproveite e turma. Eu vou pra cantar. E a pão sem chuva. Eu fui convidado por uma galera. Estou atrasado. A turma me espera. Hoje a noite é nossa. Aproveite e turma. Eu vou pra cantar. E a pão sem chuva. Eu fui convidado por uma galera. Estou atrasado. A turma me espera. Hoje a noite é nossa. Ô mulher, hoje eu vou me divertir Ninguém vai me impedir Eu estou de boa, vou chamar Pra curtir uma balada, junto com a rapaziada Não tem gente à toa, só cerveja Whisky, ice, Red Bull, vai tá todo mundo nu Lá no meio do salão E eu soltinho, dançando no meio da pista Isso é coisa de artista, mulher será não vai não E eu soltinho, dançando no meio da pista Isso é coisa de artista, mulher será não vai não Hoje a noite é nossa, aproveite e durma Eu vou pra candaia com ou sem chuva Eu fui convidado por uma galera Estou atrasado, a turma me espera Hoje a noite é nossa, aproveite e durma Eu vou pra candaia com ou sem chuva Eu fui convidado por uma galera Estou atrasado, a turma me espera Hoje a noite é nossa, aproveite e durma Eu vou pra candaia com ou sem chuva Eu fui convidado por uma galera Estou atrasado, a turma me espera Eu vou pra candaia com ou sem chuva Hoje a noite é nossa Uau!